A equipe do plantão de polícia está aqui na rua Peixe, bairro Ulisses Guimarães, região leste, Ponto Velho, onde a residência ficou praticamente toda destruída após um incêndio. Aqui do meu lado, a aspirante Lucelma, do Corpo de Bombeiros, que participou dessa ocorrência. Como é que foi que aconteceu esse incêndio? Pronto, entrou a chamada via CIOP, que havia um incêndio de residência aqui no bairro Ulisses Guimarães. Então, prontamente, nossa guarnição se deslocou até o local. E chegando aqui, segundo os populares, foi observado, foi contado a nós, que foi ateado fogo pelos moradores, próprios moradores, numa discussão. Inclusive, um morador, ele é paciente psiquiátrico. Então, ele já foi encaminhado ao hospital João Paulo II e, graças a Deus, o incêndio foi contido. A residência é toda de madeira? Sim, a residência é toda de madeira. E os populares falaram mais alguma coisa? Se alguém ficou ferido? Ninguém ficou ferido? Não, graças a Deus, ninguém foi ferido. Só mesmo perdas materiais, no caso, a casa queimada. Obrigado e parabéns pelo trabalho. Obrigada. Tá aí, né? O trabalho positivo do Corpo de Bombeiros, que conseguiu combater esse incêndio. A residência que ficou aí, praticamente, toda destruída. Só o banheiro mesmo, que ficou intacto. Já os quartos, a cozinha, a sala, ficou toda destruída. E, segundo os populares, aqui, o incêndio é criminoso. As imagens são de Osinaldo Alencar, de Onsílforo, o plantão de polícia, com o retrato da realidade do Zé Retox. O que é 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 o que